Equipado com um sistema autônomo de orientação, o Terramax é capaz de identificar obstáculos e então decidir por dar a volta ou passar por cima sem qualquer interferência humana. Veículos não tripulados são os verdadeiros caminhões do futuro. Na sociedade atual, caminhões podem parecer coisas do passado, mas sua capacidade de lidar com todo o tipo de carga e entregar mercadorias em qualquer lugar os torna a parte integrante da vida moderna. Nosso caso de amor com os veículos mais fortes do mundo continua viva. Uma fusão permanente de homem, máquina e estrada.